Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Carol e eu a professora Glória e hoje trouxemos uma brincadeira bem legal para vocês, que seja o desafio do quadrado. Essa atividade tem como objetivo trabalhar o equilíbrio, a lateralidade e a noção espacial. Vocês vão ter três desafios do mestre Manu. Ele vai te dar desafios que você vai ter que tentar cumprir. O último, vocês vão precisar de copo, régua ou, se vocês não tiverem a régua, pode ser chinelo. Aí, vocês vão colocar o chinelo entre os copos. Como é que vai funcionar? Vocês vão pular por cima. Agora, a gente, a galera, vamos mostrar para vocês como vai funcionar esses três desafios. Vamos lá? Primeiro desafio do mestre Manu. Para frente, salta e volta. Isso. Para esquerda, salta e volta. Para direita, salta e volta. Agora, o segundo desafio do mestre Manu. Fora, dentro e para trás. Duas vezes. Agora, vai o terceiro desafio. Vamos precisar de dois copos, um chinelo ou uma régua. Qualquer objeto que possa ser colocado aí entre os dois copos. Agora, Carol, você vai pular por cima da régua. Para cima. Vai voltar. Para um lado e para o outro. Para dentro e para fora. Pronto, o desafio é cumprido. E aí, pessoal. Conseguiram fazer o desafio? Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. Enviem-se os vídeos, nos contando como que foi a brincadeira e quem que o formestre mandou e quem que fez os exercícios. Beijos e até a próxima.